Minha gente, muitos companheiros, sem teres o Dudu Moreira, estão me solicitando uma opinião forte e definitiva sobre a venda da Coppel Telecom. Não fui eu que criei a Coppel Telecom no nosso governo. Eu já peguei a Coppel montada, a melhor empresa de Wi-Fi do Brasil, melhor qualidade, melhor potência, mais estabilidade. Com essa Coppel montada e os investimentos que nós fizemos nela, nós conseguimos levar a internet para todos os municípios do Paraná, com a organização fiscal do Estado do Paraná, a ligação efetiva, mas mais do que isso, o nosso governo conseguiu, com a Coppel pública na nossa mão, levar a internet de banda larga para praticamente todas as escolas do Paraná. Um ou outro município não tinha, nós fizemos por rádio, mas logo depois vai chegando lá a Coppel Telecom. Não tem nenhum sentido o governo do Paraná colocar em leilão, como pretende fazer dia 9 de dezembro, a nossa Coppel Telecom. A democracia hoje precisa de uma internet de boa qualidade, barata e acessível a toda a população. Países do mundo, administradores de todo o planeta se esforçam para colocar a internet e o Wi-Fi gratuitamente à disposição das populações. E aqui esse governo do rato resolve, sem mais essa nem aquela, vender a Coppel Telecom. É um crime contra a democracia no Paraná, é um crime contra a qualidade da educação. Vocês imaginem, vendem a Coppel e no dia seguinte, pelo aluguel dos cabos que já são nossos e nos quais o Estado gastou milhões de reais, serão alugados para utilização do Estado, para o uso educacional e o uso administrativo. E esse pagamento de aluguel certamente irá, em pouco tempo, cobrir o custo que o tal grupo privado, que já deve ter sido escolhido pela quadrilha que pretende vender, vai pagar ao Estado do Paraná. Eu acho que todos nós que estamos usando a internet no Paraná, devíamos colocar com clareza o nosso protesto. A Coppel Telecom é um requisito básico da democratização da informação no Estado, com qualidade e preços módicos, e não pode ser privatizada. É um crime contra o Estado do Paraná, uma canalice, uma estupidez, produto da ignorância e da cubiça de governos financiados com dinheiro de grupos privados, que agora querem se apropriar daquilo que foi construído com dinheiro do Estado. Quantos milhões de reais gastou o Estado do Paraná para estender esses cabos de fibra ótica? Vão vender isso na bacia das almas, num leilão com a cara dos leilões do Beto Richa, do governo do Beto, do qual participava o Ratinho. Não vamos perder, se isso se efetivar, uma conquista importante da democracia paranáese. Mas, no fim, eles vão parar aonde parou o Beto Richa, tornozeleira ou cadeia. Minha gente, vamos nos esforçar. Rato, abra essa sua cabeça e perceba a bobagem que você está fazendo. É por ignorância, é por estupidez, é por cobiça ou é por corrupção? Em qualquer das hipóteses. Volte atrás, Rato. O Paraná não merece essa canalice. Valeu, gente. Fica aqui, Dudu Moreira, você que estava me cobrando o pronunciamento como ex-governador, a minha opinião. Um abração para vocês.